Música Então pessoal, tudo bem? Miles Apernockets aqui, pronto para a próxima parte Vamos jogar Kingdom Hearts 2 No último episódio estivemos em Halloween Town Chegámos a Halloween Town, encontrámos-nos com o Jack Skellington E agora chegámos a Christmas Town Onde vamos encontrar-nos com o Pai Natal Tudo isto após uma cabecina Chegámos à cidade, claro Impressionante, hein? Oh, f*** Heartless Ah, pois Esqueci-vos de informar Se ainda me lembro da última parte Tivemos que o Jack disse Sem qualquer aviso prévio Que nós somos agora os guarda-costas do Pai Natal Tá bem, tá bem Jack Deixa-me só usar o Dance Call E arrumar-nos com estes Com estes Heartless do caraças E principalmente A caixinha de surpresas Porque detesto estes Jack in a Box São realmente Chatos como tudo ouch ouch esse idiota anda aqui Ah, infelizmente, uou, 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 isso, isso, usa o spin, usa o spin aqui. Obrigado Donald, obrigado, infelizmente fazes alguma coisa de jeito, não, 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 cuidado. Ah, minha nossa, isso, não quero ser morto aqui, apenas, isso, ok, camaradas, ok, Jack, tudo nas tuas mãos do meu corpo. Ah, eu não posso, não posso ser obrigado a morrer aqui, agora que chegámos a Halloween Town, a Christmas Town, pelo amor de Deus. What the f... Come on! Jesus! Pelo amor de Deus, isto é, isto é totalmente ridículo. Eu acho que me esqueci de qualquer coisa aqui, deixa eu te ver. Ah, sim. Esqueci-me destas, destas, destas coisas, tá bem. Aquamarine, yep, vou querer um por acaso. Deixa-me só. Deixa-me só aumentar o, as potencialidades dos meus, dos meus camaradas. Ok, vamos aumentar aqui a Aquamarine Ring. Ah, não, isto pode ser usado com o, com o pateta. Ah, desculpa. Então deixa-me ver. Ah, Platinum Ring. Ah, também pode ser, também um para o Donald. E um Technician Ring, também, só para mim. E pronto. Agora estamos, agora temos a... A... Anéis novos. Um Technician para mim. Não. Este é do Donald, portanto vai ser a Platinum para ele. E troco por Aquamarine para o pateta. Entretanto aqui fica assim, isto fica assim, ok. Com isto, acho que tenho... Acho que posso aumentar um bocadinho mais. Cá está a Explosion, precisava disto. Entretanto, o Jack não pode fazer nada. O Donald pode ter o Donald Blizzard, que é o que eu precisava. O pateta não tem nada, uma pena. Ok. Então vamos a caminho, vamos enfrentar estes idiotas de novo. E vamos dar-lhes o arroz desta vez. Agora que estamos um bocadinho mais turbinados. Vamos arrumar com... Com estes... Heartless... Que... Decidiram invadir Christmas Town. Hangar, loyal bodyguards. My body is ready. Death's Call. Vamos lá arrumar com este menino bebê. E um grande final para acabar. 116. E cá está o Exposion. O Exposion, por acaso, juntamente com o Ar e o Phoenix são as melhores habilidades do jogo, por acaso. Admito. São as melhores habilidades que o jogo pode dar. Xepa... Ah... Vamos só fazer um Spino outra vez. Só para dar... Isto até... Isto até ajuda. Isto por acaso ajuda um pouco no combate. Ridículo, mas... Ah... Eu pensava que ia... Que ia transformar-me em... Em Anti-Sora. Isso seria mal. Se tivesse-me transformado em Anti-Sora. Seria... Muito mal. Deixei ele voltar a descer. E agora é que eu posso... Disparar à vontade. Ainda bem que... Ainda bem que... Ainda bem que a especialidade deste Sora é o combate a... O combate a longa distância. Porque... Se não for... Porque por acaso é até uma coisa bem feita. O combate a longa distância não... Não finge mais. Que nada acontece com o Natal. Pois não. E então as muitas criancinhas... Que os pegam pelos presentes do Pai Natal. Vamos andando. Mas é que... Eu quero conhecer o... O... O nosso Homem das Barbas. Mas antes... Deixa-me só pegar aqui nestes tesouros. Ok. Éter. E por último... My Drill Storm. Ok. E chegámos à oficina do Pai Natal. Cá está o nosso Barbudo. Bem... Não acredito. O Sora está tão enxito a ver. Sim. Queria ver... Se eu estava na lista dos bons meninos. Sora, senhor. Sora. Deixa cá ver. Sora. Cá está. Nos últimos... Nos últimos coisas da lista. Cá está estou. Bem... De acordo com a minha lista, Sora. 7 anos atrás... Você disse a todo mundo... Que você não acreditava em Santa Claus. Oh... Isso é infelizante. O Donald Pateta. Também estão dentro da boa lista. Se estão. Se estão. Apesar de estarem com um ar assustador. É eu. Jack. Jack Skellington? A coisa de problemas é que trouxeste esta vez. É uma longa história. É uma longa história. Agora que eu realmente não compreendi o que é que os produtores fizeram aqui. Por acaso. Não compreendi. Mas enfim. Vamos abrir isto. E temos o mapa de Halloween de Christmas Town. Caraças. Estou sempre a confundir estas... As duas tretas, pá. Mas o que acontece. Também é verdade. Tipo. Uma criança cresce e diz que há 7 anos atrás... Eu disse lá. Há 7 anos atrás, tu disseste a toda a gente que não acreditavas no Pai Natal. E é verdade. Porque uma pessoa... Porque uma criança cresce e depois pensa que o Pai Natal realmente não existe. Mas... E o Sora. Porque está na boa lista. Porque ele andou a salvar o mundo. Obviamente. Porque ele salvou o mundo. Mais nada. É Maleficent. Os pais. Aquele maluco que Jack trouxe a Sora e os outros com ele. Agora podemos lidar com todos eles em uma vez. O que você quer que nos faça? Quem está lá? O Bastard! É a sorte, a choque e o Barrel. Não esses três. Ah! Parece que o Pai Natal conhece os três. Ah! Bom! Qualquer o caso. Eles foram bastante maluco. Virem-os e traz-os aqui. Eles vão ter uma leitura. Ah! Mr. Claus. Eu queria falar com-te sobre o Natal primeiro. Tem que esperar. Eu preciso ver como as coisas estão progressando no meu trabalho. Este aqui é um homem responsável. Virem-os, Jack. Vamos encontrar esses pequenos pranksters. Oh! Tudo bem, então. Não percebi aquela coisa de câmera no... Aquela posição da câmera. Por acaso. Não compreendi. Mas eu não percebo agora é a posição da história. Da história do Nightmare Before Christmas. Porque ele já disse que o Pai Natal conhecia o Jack Skellington. E disse. Que tipo de problemas é que me trouxeste esta vez? Como se já tivesse acontecido o filme. Compreendem? Ah! Realmente isto é ridículo. E é demais para uma pobre alma. Tentar descobrir exatamente o que é que se passa neste maldito filme. Entretanto, vamos ser obrigados a perseguir o Lock, o Shock, o Barrel e a sua banheira que caminha. Que sabe caminhar. Não sei por que tipo de coisa é que aquela banheira passou, mas está bem. Uau! Maximum HP increase! Boa! E até acabo com um bom final. E pronto. Acho que não conseguimos fazer mais nada a não ser ir à casa dos rapazes. Dos três putos fedelhos. Eles voltaram para Halloween Town. Estas Footprints... Davy Barefoot? Não. É a banheira. É a banheira. Não há maneira de os perdermos com estas pegadas tão claras. Mas talvez ainda haja preparado uma armadilha. É melhor prepararmos. Não me parece que o Sandy Claus fale connosco até a apanharmos aqueles miúdos. Temos que os encontrar e trazê-los de volta ao Pai Natal. Sim, mas este é um problemita muito grave para vocês, no caso. Para si, no caso. Eu por acaso me pergunto se vou algum dia conseguir o Kingdom Hearts Final Mix 2. O Kingdom Hearts 2 Final Mix. Dizem que vai aparecer agora daqui a uns meses. Mas para já tenho as minhas poucas esperanças de conseguir mais um jogo desta saga. Olha, por acaso... Porque esta coleção HD 2.5 até gostava de experimentar o Birth By Sleep. Mas para já... É que eu já experimentei o Birth By Sleep na PS3 de uma amiga minha. Mas de resto nunca experimentei o jogo por si só. Completo. E é confirmado que é Maleficent. Ah, agora o objetivo dela é destruir Christmas Town. Mas agora que eu sou aqueles imbecílios que chegaram aqui, acho que é uma alteração dos planos para já. Ninguém sentes-te o prazer, afinal. Uau! O Magnificente Malevolent, claro. Isso parece muito ruim. Como o Oogie é meio ruim. E isso é super duper ruim. Oogie Boogie. O que é o Oogie Boogie. Sim. Ele foi membro da Sociedade do Mal da Maleficent. Mas o Jack, mas nós e o Jack, a Ucrana, arrumou com o Oogie Boogie no primeiro jogo. Ok. Isto agora é uma coisa que eu não compreendo. O quão extenso são os poderes da Maleficent? A sério, não percebo qual é a extensão dos poderes da Maleficent. Ela consegue trazer mortos vivos? É isso que ela está a querer afirmar? Tipo. Ela agora afirmou. Eu sou capaz de lhes trazer o vosso mestre de volta. Tipo. O Oogie Boogie morreu. O Oogie Boogie morreu no primeiro Kingdom Hearts. Quando o Crana conseguiu derrotar o Oogie Boogie. Quando ele se tornou um mega gigante. Um mega gigante. Uma coisa realmente ridícula. Eu não vou aturar isto, por acaso. Desculpem lá, mas não vou aturar. E agora, o Oogie Boogie está de volta. A Maleficent trouxe o Oogie Boogie de volta. Não percebo. Desculpem. Qual é a extensão dos poderes dela? Mas, ainda assim, a voz do Oogie Boogie está excelente. É perfeita. No filme do Nightmare Book of Christmas. Adorei a música do Oogie Boogie. Aquela voz é... Ela nasceu para ser malvada. O ator que fez a voz do Oogie Boogie aqui e no filme. Nasceram para ser a... Para os papéis dos maus da fita. E o Jack ajudou. Ainda pior. Eles te cremeram. Isso é certo. Isso é certo. Isso é uma coisa que eu não vou esquecer de novo. É a última coisa que eu lembro. E é a única coisa que eu lembro. Até que eu ensino aqueles clowns. Não se mexer com o Mr. Oogie Boogie. É. Sim. É verdade. É o seguinte. E eu tenho um homem que já está em mente. É a única coisa que eu devo lembrar. É a última coisa que eu estou a lembrar. E a única coisa que eu nunca me lembro. Que é... Ninguém se mete aqui com o Mr. Oogie Boogie Man. Mas ele agora passou ao estado de Snorlax. Primeira referência a Pokémon no canal, provavelmente. Precisa de mais tempo para recuperar da memória. Já percebi. Fiquem aqui e mantenham os olhos e os outros ocupados. O meu Heartless vai-vos ajudar. Mas não falhem. Ah... Agora vai haver um... Vamos ter que enfrentar o Shock Barrel. Juntamente dentro deste Heartless. Uma espécie de... Gaiola... Gaiola com... Os Flutos. Realmente detesto este Heartless. Detesto, testo, 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 testo. Há um entanto sempre foi assustador no que diz respeito aos Heartless que apareceu. Olha para isto. Este Heartless engole um dos Flutos. E para já não posso fazer nada porque... Olha para isto. Cinco Barras de Vida. Interpretanto não posso fazer nada porque... Estou a ver se consigo trazer estes estes tipos de prato dentro para um envolvete, para um... Alcanço de ataque mais... Simples. Mas eu não consegui. Não estava a conseguir. Mas felizmente consegui. Finalmente com este Limit Break. Oitenta... Uma... Um combo de oitenta... Oitenta batidas. Nada mal. É um... Não é o melhor recorde, por acaso. Mas... Para já ser. E agora ele... Mudou para a forma normal. Eu não sei. Ele consegue mudar para qualquer forma. Agora... Insight Humble. Ui! Que ridículo mesmo. Uau! Que mergente. Ele... Entra para dentro do... Desta gaiola. É... E agora vai engolir... O Barrel. Uau! Ficou com um dor de dente. Toma palerma. Não te metas com... Não te metas aqui 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 com o... Value reform. Eu preciso da ajuda do paceta para isto. Tipo... Se conseguir... Se conseguir fazer um... Mega Hit combo. Bom... Eu consigo... Parar o ataque do... Deste... Hardlet. Mas para já... Está sendo um dos combates mais difíceis. Não... Não... Inside combo. Desculpa lá. Tu não vais... Transformar-te agora. Isso cria a tua tia. Meu car. Mas agora... Dance Call outra vez. E vamos já... Retirar todos os teus poderes. Que tiveres. Felizmente... Este... Este combo... Do Dance Call é poderosíssimo. A ponto de conseguir... Dar cabo do adversário rapidamente. Agora... O que é que vais fazer? Vai transformar-te nos três. A melhor solução é... Sempre que ele manda uma Fireball... Usa o Guard para... Para desviar dos ataques. Agora... Ele vai... Eu não percebo. Ele fica com dois dentes. Ou vai com qualquer coisa. É ridículo. Out. 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 Nem penses. Eu agora... Estou tão perto de me matar. E não vais me matar agora. Não viste? Filho da mãe. Se wellbeing no dólar. Ele vai me matar. Seize e opt様 porKS. Existe um... De um ac々 Homem... Para derrotar este monstro. Quando ele está no ar... Mas enfim, acho que com isto ainda são suficientes... Para destruí-lo. Exato, agora consigo com a Valiar Form voltar esta Heartlet. Abre isto. Eu sou extremamente... Double Keyblade e... Cá está. Maximum HP Increase, Hyper Healing e mais nada. Está bom. Transformamos em... No Valiar Form Heartless e... Rortamos o loco Shock You Barrel. É, foi divertido. Vamos ver se o Sr. Oogie já está pronto. Oogie? Espera um minuto. Não foi ele que tentou dominar Halloween Town antes. É ele, rapazes. Eu espero que estejam prontos para problemas. Nós já não temos problemas em... Nós já não temos problemas. Sim, infelizmente já temos problemas. Ah, maldição. Detesto. Quando estamos tudo a correr bem e de repente... Alguma coisa interfere-se no nosso caminho. E agora, sei lá porque, mas o Pai Natal se chegou a Halloween Town... Eu não sei porquê. Eu não sei. Não, isso é uma loucura. Eu deveria estar preparado para o Christmas. É você, Sr. Sandy Claus? Sim? A Sally? Sim, mas por favor, chama-me Pai Natal. Não Sandy Claus. Sandy Claus é só o Jack. Sr. Sandy Claus, eu esperava que você encontre aqui. Você vê, é muito importante que você voltasse para o Christmas Town. Não percebo, mas essa acta é uma espécie de poder que... Que afirma que as coisas podem ocorrer mal... Que as coisas podem começar a ocorrer mal. Não percebo essa história. Mas, enfim... Diz o Jack que eu estarei à espera dela em casa. Eu quero falar comigo sobre alguma coisa sobre o Natal, não? Por favor, vá para casa e ligue a porta. E se o Jack toca, não abri-la. Eu acho que a Sally está aqui a tentar proteger o Jack de alguma coisa perigosa. Mas, infelizmente, a Maleficent tinha que estar no caminho com o Gui-Bugi. Eles começaram a destruir a cidade de Christmas Town. Isso é claro para fazer a Sora e os outros fãs virem a correr. E então eles são todos meus. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tornarei Santa Claus em Santa Heartless. Uau. Ora, por acaso, eu até gostava de ver como é que seria se nós tivéssemos que enfrentar um Santa Heartless. O Pai Natal transformado no Pai Heartless. Acho que é assim. Natal Heartless. Heartless Natal. Sim, já ouvi uma coisa parecida num especial do Sonic, por acaso. Chamado Robotnik Natal, mas... Robotnik, claro. O que se passa, Sally? Jack, o Gui raptou o Pai Natal. Feche. Ele foi agora para a Christmas Town. Ok, Jack. Vamos andando. Sim, temos que salvar o Natal. Temos que salvar o Natal para as criancinhas todas ficarem contentes, não achas? De onde é que o Gui... De onde é que o Gui apareceu? Ele tentou controlar os Heartless da última vez. O que é que ele andava a tramar? O Gui foi aquele que tentou causar confusão com os Heartless da última vez, não foi? Se ele raptou o Pai Natal... Como é que eu vou... Como é que é suposto eu ter presentes no Natal? É tão confuso quanto tu ao Donald. Na sério. O Gui raptou o Pai Natal. Ele foi para a porta... Ali à frente. Vocês têm que pará-lo. O Gui voltou e a primeira coisa que faz é tentar estragar o meu Natal. Acho que ele não aprendeu a lição da última vez. Sim, vamos ter que lhe dar uma segunda lição, mas isso aí na próxima parte. Na próxima parte então vamos dar cabo do Gui Boogie e talvez seguir para o novo mundo Pride Land. Daqui mais é por Knuckles. Vejo-vos então na minha próxima parte. Vamos jogar Kingdom Hearts 2. Até lá.